Meu nome é Thiago, eu opero já, andei tendo um período difícil e comecei a procurar por cursos para tentar rever um pouco os meus conceitos e no meio de diversas buscas eu acabei encontrando o curso do Frajola, fiquei na dúvida no começo e cheguei aqui com dúvida, mas eu já tinha conversado com algumas pessoas que tinham feito o curso, tinham me dito assim, ó, é ok, fiquei na dúvida, Vim, cara, quando você chega aqui e ele começa a explicar o porquê da coisa, quando você pergunta um porquê e não vem um veja bem, vem uma resposta, quando você pergunta para ele, porquê, e ele te dá sustância, isso faz toda a diferença, porque você começa a entender o mercado, você começa a visualizar o mercado, você vai fazer dinheiro ou não outros 500, mas você vai com certeza entender o, assim, porquê que aquilo está acontecendo, qual a lógica por trás daquilo e a coisa passa a fazer um pouco mais de sentido, o mercado é calculado, não é uma coisa aleatória e, ou, é aleatório, mas dentro da sua aleatoriedade tem lógica e, assim, se você quer aprender o dólar, é aqui o lugar.